Olá, meus amigos, tudo bem? Gente, hoje nesse vídeo eu quero desmistificar um mito. Ah, e as bactérias, os micro-organismos do lodo ativado são muito sensíveis. E eu quero te provar nesse vídeo que na verdade eles não são nada sensíveis, são bem resistentes. E o que faz esses organismos serem assim tão potentes e resistentes é um mecanismo que eles têm para se proteger de situações problemáticas e adversas. As bactérias formam esporos e os protozoários têm a capacidade de formar cistos. E o que é isso? Nada mais é do que, vou colocar aqui um desenho como se fosse uma bactéria. Uma bactéria super feliz. E de repente vem uma situação adversa, o que seria isso? Um pico, por exemplo, de toxicidade, um pico de temperatura, um pico de condutividade, enfim. Alguma situação muito comum também quando tem falta de nutrientes. O que eu falo aqui como nutrientes? Está carbono, nitrogênio, fósforo, que são os principais, né? Entre outros micronutrientes também. E aí então, quando tem essa situação adversa, que pode ser qualquer uma dessas que eu falei, ela começa a formar uma camada em volta da bactéria. Essa camada protege a bactéria e ela pode ficar nessa situação, gente, por anos até, tá? E é por isso que eu falo que o sistema é resistente. Porque muitas vezes você vê que tem uma queda na eficiência da sua estação. Quem costuma olhar no microscópio, inclusive, consegue identificar essas situações. Por exemplo, hoje está cheio de protozoário, no dia seguinte eles somem, passa 3, 4 dias ou sei lá, uma semana, eles estão de volta. É por causa dessa situação que eles conseguem o quê? Porque não necessariamente eles morrem, eles conseguem se encapsular, formar esses cistos ou esporos, né? No caso das bactérias são os esporos e no caso dos protozoários são cistos, que protegem ele daquela condição adversa e quando aquela situação volta ao normal, eles também continuam, então, a se reproduzir normalmente. Então, nessa situação de esporos e de cisto, o que acontece? As bactérias, elas baixam, e os protozoários, tá? Baixam bastante a sua taxa respiratória e não se reproduzem nesse período. Passou a situação, essa camadinha, então, vai embora, né? Ela se desfaz e eles voltam, então, a ter seu metabolismo normalizado, respiração normalizada e começam a se reproduzir novamente. Mas, Ana, por que você está me falando tudo isso? Eu estou chegando nesse ponto, estou te explicando por que, na verdade, as bactérias, elas não são tão sensíveis assim, porque, na verdade, o que a gente tem que evitar é o famoso pico, tá, gente? O sistema biológico gosta de uma palavrinha mágica, ó, que eu vou escrever aqui pra vocês, com a minha letra linda. Constância. É disso que o micro-organismo gosta. Se você estiver conseguindo manter seu sistema equilibrado constantemente, você vai ter, provavelmente, muitos bons resultados, lógico, levando em consideração que seu sistema está bem dimensionado e não tem nenhum outro problema desse tipo. E se a gente parar pra pensar, não é muito diferente de nós, seres humanos. Você tem uma situação seguinte, você mora no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, um calorão danado. E aí, de repente, você é abduzido e te colocam lá na Noruega, no pleno inverno na Noruega, você pega menos 15 graus. E aí? Mesmo que você esteja com roupa bem agasalhado, você vai ter o seu metabolismo afetado. Você não vai conseguir ter o mesmo desempenho do que aquele calorão que você está acostumado no Rio de Janeiro. E se fizer o contrário também, o norueguês vem pro Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Mesma coisa. Ele vai suar até morrer, né, gente? A gente tem que se adaptar às circunstâncias. Isso significa, então, que o carioca que vai lá pra Noruega e não tem jeito pra ficar lá o resto da vida dele, o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai se adaptar. Mas por quê? Porque ele vai ter constantemente contato com aquele clima. O norueguês, quando vem pro Rio de Janeiro, ele vai se acostumar rápido? Não, ele não vai se acostumar rápido. Mas, com o tempo, ele vai começar a se adaptar. Microorganismo de lodo ativado? Mesma coisa, gente. Eles se acostumam, desde que tenha constância. O que eu estou falando, então? Vamos a um exemplo, né? Vou usar a temperatura que, pra muitas indústrias, isso é muito comum, né? Por exemplo, a indústria de celulose papel costuma ter uma temperatura muito alta, né? Outras indústrias que fazem cipes com água quente. Então, tudo isso pode afetar lá o afluente, o seu esgoto que está entrando dentro do reator biológico. Então, a gente tem aqui um gráfico, por exemplo, de temperatura versus tempo. A gente já viu em outros vídeos que qual que é a faixa de temperatura ideal para as bactérias, né? Aqui, entre 25 e 35 graus. Então, o ideal é a gente sempre manter nessa faixa. Mas vamos supor que, ah, sei lá, instalei a torre de resfriamento, enfim. Estou usando mecanismos para resfriar o esgoto antes dele entrar no reator biológico. E mesmo assim, estou atingindo temperaturas aqui próximo de 37. Se você estiver atingindo aqui sempre em torno de 37, gente. Dá uma subidinha e tal, mas... Todo dia, mais ou menos, aí em torno de 37. Great! Não tem problema. Você vai ser feliz. Suas bactérias vão ficar felizes. Desde que isso seja constante para ela. Toda vida ela já nasceu naquele ambiente ali. Uma temperatura um pouquinho mais alta, ela vai se adaptar. Agora, o problema é o seguinte. Você está com uma temperatura normalmente aqui, sei lá, de... No dia primeiro aqui, vamos supor. Está ok. Está 25 graus. Daí, chega no dia 2, sobe para 40. Aí, no dia 3, ela cai para 20. Daí, entendeu? Essa inconstância, esses picos... Nem pensar. Aí você detona suas bactérias. Aí não tem norueguês e carioca que aguentam uma situação dessa, né? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje de mensagem. Mantenha seu sistema o máximo de constância possível. E como que você normalmente consegue também... Por exemplo, se a gente estiver falando de carga orgânica. Como que você consegue essa constância? Se a sua, por exemplo, produção varia demais. Aí, a gente tem que aprender a operar muito bem o nosso tanque de equalização. Se eu falar sobre esse assunto aqui, vai estender bastante. Vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu prometo que eu trago o João aqui para falar tudo sobre o tanque de equalização para vocês. Tá bom? Um beijo. Ah, não se esqueça de curtir aqui o vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a nos dizer... Ana, tá indo legal, tá indo bem, tô gostando. E se esse vídeo pode ajudar algum outro colega seu que é operador de tratamento de efluente. Compartilha ele com ele aí. Pode compartilhar no WhatsApp. Esse vídeo também vai estar no Facebook. Enfim, compartilha essa informação com todo mundo que precisa melhorar a qualidade do efluente. Tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!